Bem pessoal, boa noite. Vou fazer uma videoaula aqui pra vocês explicando um princípio básico do script pra páginas HTML feita em Javascript. Vou fazer um exemplo bem simples pra vocês aqui que nós iremos alterar o conteúdo de um elemento ou o conteúdo de uma tag HTML através do Javascript pra explicar um pouco a funcionalidade dele. Pra isso, vamos criar aqui uma tag parágrafo. Vai conter um parágrafo. Vamos colocar aqui um olamundo só de exemplo. Isso aqui vai ser o nosso index. Salve como index.html e vou abrir pelo navegador. Pode ver aqui, só tem um olamundo na nossa página, correto? Beleza, então... O que é que a gente vai fazer aqui? Eu quero criar um código em Javascript que altere o conteúdo dessa tag HTMLP, que no caso só tem o olamundo. pra isso, vamos criar aqui um botão, type button, que vai ilustrar um pouco essa funcionalidade pra vocês. Alterar mensagem. Aqui tá o nosso botão. Você clica e por enquanto não está acontecendo nada. No Javascript tem um... Tem eventos que são interessantes. No caso de um botão, existe o evento onClick. que é isso. É uma função que você vai colocar aqui dentro, que vai ser disparada quando o botão for clicado. Quando eu clicar aqui vai acontecer alguma coisa e isso você vai implementar aqui entre essas aspas aqui. Você vai dar nome a uma função, por exemplo, alterar parágrafo. Só que aí, a gente precisa implementar essa função em algum lugar. E aí que vem o Javascript, né? Vamos colocar um identificador aqui nessa tag, pra o Javascript poder saber de qual parágrafo se trata. Porque eu poderia ter outro aqui, por exemplo, outro parágrafo. Imprimindo outra mensagem. E aí ele não teria como identificar qual parágrafo você queria alterar o conteúdo. Aqui no caso eu vou colocar aqui P1. Esse identificador como P1. E aqui nós vamos... Temos dois parágrafos. Eu quero que ao clicar nesse botão, o parágrafo P1 seja alterado o seu conteúdo, por exemplo. Então, pra isso a gente precisa criar aqui, entre as tags script, identificar aqui que se trata de um Javascript, text Javascript. E aqui dentro vamos colocar o conteúdo daquela função ali, que vai ser disparada. Aqui, alterar parágrafo. Aqui nós vamos implementar a nossa função. Então, pra isso a gente coloca o identificador function, pra o Javascript entender que se trata de uma função que vai ser disparada. E aqui vamos colocar o corpo dessa função. O que é que você quer que aconteça quando o botão for clicado. Eu quero que dispare essa função. E aqui nós vamos dizer o que é que vai acontecer. O Javascript tem um objeto chamado document, que permite que você acesse propriedades do documento HTML, que seria a própria página em si. Aqui existe um método ou uma função que obtém o conteúdo das tags que são identificadas por um identificador, ID. Então aqui a gente coloca getElementById e você identifica qual a tag que você quer obter o conteúdo dela. Então aqui, você coloca getElementById e ele vai pegar o conteúdo dessa tag. Só que a gente precisa alterar o que está aqui dentro. Eu quero alterar essa frase, olá mundo. Então a gente coloca .innerHTML, que aí você vai poder alterar o conteúdo dessa tag, cujo identificador seja P1. E aqui eu vou colocar outra frase, por exemplo. Oi, Bruno. Pronto. Isso aqui é a função que nós implementamos em Javascript. Isso aqui identifica que se trata de um código Javascript, que vai ser acionada quando ocorrer o evento onClick de um button. Ou seja, quando ele for clicado, vai chamar essa função, que aqui dentro nós vamos obter o conteúdo da tag HTML, cujo identificador seja P1. E vamos substituir o seu conteúdo pela string, ou cadeia de caracteres aqui, né? Sequência de caracteres. Oi, Bruno. Então vamos ver o exemplo aqui. Vamos executar. Vamos atualizar a página. E vamos clicar aqui em alterar mensagem. Veja que alterou aqui o conteúdo do parágrafo. Caso eu queira alterar o conteúdo do parágrafo 2, coloco ID aqui, outro ID, P2. E aqui, coloco também P2, e aí ele vai alterar o conteúdo do parágrafo 2. O Javascript pode identificar de qual identificador se trata e aí alterar o seu conteúdo. Bem, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula bem básica sobre Javascript. Valeu.